Fala Marombeiro, se você entrou nesse vídeo é porque você deseja ter aquele braço volumoso E o braço volumoso começa por aqui Posicionou aqui em frente o cross De 12 a 15 repetições com esse lado 3, 2, 1 Se você quer ter um braço volumoso Não dê ênfase somente pro teu bíceps É o que a grande maioria faz Comece a dar ênfase maior no seu tríceps Pois ele ocupa a maior parte da musculatura do teu braço Pode ter certeza que você trabalhando essa musculatura com mais ênfase Dando um pau mesmo Pode ter certeza que aquele braço chama tanta atenção Vem comigo com as dicas de hoje Se você como eu é uma pessoa que treina sozinho Nem sempre tem alguém pra te ajudar em algum exercício E com isso você deixa de fazer aumentar a carga Como o trícipe testa Essa dica é pra você Bom, algo que eu encontrei pra não ter que precisar de chamar alguém Pra ficar pegando a barra lá Com as vezes com 20kg, 25kg 30kg pra fazer o trícipe testa É o que? É você executar isso no cross Então é bem simples Pegou um banco Posicionou aqui em frente o cross Você vai fazer com a corda Sentou E executa Sempre dando valor pra fazer cêntrica Segunda dica pra melhorar a tua simetria de braços Ter o braço esquerdo semelhante ao braço direito Uma coisa que é muito difícil hoje em dia de atingir Então sempre adicione pelo menos um exercício ao seu treino Seja de perna, de braços Algum exercício que seja unilateral Isso vai promover o que? A tua consciência corporal nos ambos membros E também a simetria de volume muscular, definição Então aqui eu gosto de fazer o seguinte O trícipe lateral Eu faço De 12 a 15 repetições com esse lado Já acabei Já vou pro outro membro Acabei Eu não vou descansar O descanso de um lado É o tempo de execução do outro Você pode observar que você vai começar fazendo até 15 repetições Mas quando o tempo de execução ser tão curto Você vai começar a falhar cada vez mais cedo E pode ter certeza Isso vai ser muito vantajoso Bom, você pode executar aí cerca de 3 a 4 até 5 Vezes Pra cada lado Cada série, pra cada membro seu Com certeza vai passar aí com o tríceps pegando fogo E tem certeza que com isso vai promover a sua simetria, beleza? Terceira dica Um drop set diferente aqui na corda Se liga só Eu vou fazer 3 séries de 8, 8, 8 repetições A primeira série de 8 você vai fazer ela direta Sem procurando fazer a extensão por completo Do seu cotovelo Mas sem socar De maneira que não vai agredir As suas articulações Fez 8 repetições Diminui A carga Aqui eu diminui duas plaquinhas Vou fazer agora essa série Segurando 10 segundos no final Então vou fazer aqui 8 7 6 5 4 3 2 5 5 6 6 6 6 8 9 10 Acabou Diminui Diminui Mais duas plaquinhas E nessa última série de 8 Eu vou segurar 3 segundos em cada execução Então se liga 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Pode colocar em prática Tenho certeza Que vai sair com tríceps Natal chegando 2020 está aí É tua hora de se presentear Com aquele super mega ultra combo De suplementos Da Growth E no site Você consegue parcelar Até 6 vezes Sem juros Então corre lá no site Se deixe presente Isso Para você começar 2020 no foco Beleza? Então é isso galera O vídeo está se encerrando por aqui Espero que você tenha curtido o conteúdo Não deixe de se inscrever no canal Deixar teu comentário E seu like Beleza? Valeu Tamo junto